Olá a todos, o meu nome é Sara, bem-vindos ao meu canal que se chama Make Down, tem um blog correspondente e todas as redes com o mesmo nome. Aqui falamos sobre a beleza de uma forma mais científica e mais isenta, espero eu. E hoje tenho um vídeo que costumo fazer todos os meses, mas não fiz em Agosto, porque estive de férias, que são os favoritos do mês. Então, para recuperar o tempo perdido, não termos feito, não termos tido esta conversa em Agosto, vamos então falar do mês de Setembro. Então, vamos começar por toda uma mini categoria que temos nestes favoritos deste mês, que é cabelo. Então, eu ando aqui numa viagem, chamemos-lhe assim, para aceitar a textura natural do meu cabelo, que é o ondulado, não é bem encaracolado, portanto, não fecha num canuto, chamemos-lhe assim, mas é assim uma onda e eu preciso de incentivar, obviamente, a formar essa onda. Como toda a gente com caracóis, não é preciso de produtos que fixem o caracol. E a minha amiga Ana Andrade mostrou este Curly Effect da Bonte, que é a marca de cosmética do mini preço. E eu tenho usado este spray, cada vez que tomo bem, para fixar os meus caracóis e gosto muito. Então, ele não deixa o cabelo demasiado crocante, que é uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto, não consegui passar os dedos pelo cabelo, faz-me confusão. Não deixa o cabelo seco, que também, tudo o que deixa o cabelo crocante, tendencialmente, também o deixa um bocadinho seco. E, no geral, ajuda a fixar e a criar a onda, mas sem os efeitos adversos comuns, chamemos-lhe assim. Portanto, acaba por ser um produto muito agradável de utilizar, na minha opinião. E a melhor parte é que ele nem chega a 2€, portanto, ele é super, super, super barato e vocês encontram em qualquer loja no mini preço. E, para mim, é uma grande descoberta. Portanto, obrigada à minha amiga Ana por ter apresentado este produto ao mundo. Depois, outro, no espectro oposto de preço para produtos de cabelo e também no espectro oposto da intenção dos produtos de cabelo. Portanto, este eu tenho usado quando seco com o secador e, a seguir, vou usar ferramentas de stylings. É da IGK, que é uma marca de cabelo americana, se não estou em erro, e chama-se Hydrating Hair Balm. E ele tem uma textura, assim, meio siliconada. Não sei se vocês conseguem ver, é um bálsamo meio que bem lúcido, portanto, não é completamente branco ou opaco. Que deixa o cabelo super suave, mesmo. E ajuda também no freeze, ajuda a deixá-lo brilhante. É um produto magnífico, mesmo. Ele tem imensos silicones para dar esse ar de... Fake saúde, chamemos-lhe assim, no cabelo. Que tem óleo de coco, tem uma série de humectantes também. E que deixa o cabelo mesmo, mesmo bonito e, ao toque, mesmo hidratado ao toque. Portanto, os silicones, de facto, fazem esse efeito. E está muito bem formulado e deixa o cabelo mesmo, mesmo bonito, na minha opinião. E com um acabamento mesmo solto e brilhante e bonito. Parece que acabamos de sair do cabeleireiro. Portanto, vale muito o investimento neste produto, na minha opinião. Porque é uma ida ao cabeleireiro de cada vez que o usamos. Portanto, muito boa a descoberta, sem sombra de dúvida. Eu comprei um cofre com vários minis da IGK. Ele, infelizmente, esta marca já não se vende na Sephora. Antes vendia-se na Sephora de Portugal, foi o que eu comprei. Mas encontrou-o na Nish Beauty, que é uma marca, uma loja, desculpem, europeia de marcas de luxo. E vocês encontram lá esta marca de produtos de cabelo, se estiverem interessados. Então, mais coisas. Na maquilhagem, portanto, fechamos por aqui o mini capítulo de cabelo, ok? Na maquilhagem há duas coisas que eu gostava de vos falar. De sobrancelhas. Vocês podem ver, espero eu, que eu sou uma pessoa naturalmente dotada ao nível da sobrancelha. Infância complicada, monocélia, blá, blá, blá. Mas fixe agora que se usa, não é? E eu uso, basicamente, dois produtos sempre. Para definir as minhas sobrancelhas e para as maquilhar. O primeiro dos quais é qualquer coisa para preencher. Pode ser aí um gel, pode ser um lápis, o que seja. E depois um gel para fixar. E neste momento eu estou a usar dois produtos de que gosto mesmo muito. O primeiro dos quais é o Sensilis Eyebrow Sculptor. Na cor 04 Expresso. Gosto muito, 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 muito deste lápis. Foi me enviado para a farmácia online. Eu vou deixar aqui as informações em baixo. E é muito barato nessa para a farmácia. Tem a textura certa, portanto é mais riche. Para não deixar muito pigmento e não fazer assim um block brows sem querer. Portanto, muito bom este produto. Depois, este gel da Avon, que é o Lion's Mane Brow Mascara. Que é um gel com cor. E nos dias em que eu não me maquilho muito, eu faço uma maquilha mais natural. Eu só utilizo mesmo este gel. Ele tem assim uma escovinha muito pequenina. Tem fibras, portanto ajuda também a dar mais volume à sobrancelha para quem precisa. Não é uma casa. Eu tenho a cor de Soft Brown. E gosto muito, muito, muito deste produto. Não é caro. E do vencedor. Portanto, estou a gostar das minhas sobrancelhas neste momento. Terminados aqui os que não são skin care. Vamos então a 4 produtos de skin care. Eu sei, eu sei que estes produtos estão assim. Bom, então vamos começar por 2 hidratantes. Este eu tenho usado durante o dia, que é da Kivens. Que é uma marca portuguesa de cuidados de pele. Este foi me enviado. É o Ultimate Cellular Protection. É um creme que foi pensado para pele sensível a recuperar de tratamentos. A recuperar de alguma patologia. Eu tenho rosácea, caso não saibam. Portanto, não posso usar qualquer cuidado de pele. Ou melhor, pode, mas pode correr mal. E este creme é efetivamente pensado para pele com problemas. Ou para pele que precisa de recuperar de alguma coisa. Por exemplo, se vocês estão a fazer retinol. Se estão a fazer algum tipo de tratamento mais agressivo. É um ótimo creme para se utilizar. Tem extrato de aveia, tem petaína, tem uma série de calmantes e que ajudam a recuperar a barreira cutânea. Para mim, ele não é suficiente per se. Portanto, eu preciso usar um serum mais rico por baixo dele para o fazer trabalhar para mim, digamos assim. Mas eu vejo uma pele oleosa à mista a amar esta textura. Minha pele é extremamente seca, ok? Por isso é que eu digo que para mim não é suficiente. Mas eu como tenho usado um serum de vitamina C mais gordinho de manhã, acaba por ser suficiente este creme. E ele está mesmo, mesmo, mesmo nas últimas duas ou três utilizações. E é bastante bom para o efeito. E noto que a minha pele não anda tão reativa. Não sei se é daquele creme, se é da altura do ano em que estamos. Mas eu estou feliz. Seja qual for a razão, ainda bem. Outro que para mim é top of the tops, tipo, dos melhores que já usei na vida, é este Comfort Ceramide Cream de CosRx. CosRx é uma marca coreana. Era independente e neste momento foi comprada uma boa parte, creio que um terço da companhia foi comprada pela Amore Pacific. Que é um dos grandes conglomerados corporativos da cosmética coreana. Portanto, tem marcas como Vanege, como Saudasso, como uma série delas. Compraram uma parte da CosRx. Porque a CosRx é de facto uma marca que está em grande expansão. Mas recentemente reformularam muitos dos produtos deles e fizeram repackaging de outros. Este sofreu apenas repackaging. E esta já é a embalagem mais recente. Se não estou em erro. Se não houver uma sequer é esta. Mas este é um creme super bem formulado. Mas muito bem formulado. Ele é super confortável com uma pele mais seca. Mas não é excessivamente gorduroso. Portanto, eu também vejo uma pele mais mista a gostar dele. Eu recomendo-o imenso por todos estes motivos. Ele tem centelha asiática, água de centelha asiática, por exemplo, extrato. Tem glicerina, tem óleo de girassol, tem os triglicéridos. Tem betaína, mais uma vez. Tem hexanediol. Tem o sorbitante olivato. Portanto, que é um sorbitante derivado de azeitona. Tem ceramidas para recuperar a pele. Lecitina de soja, que é um mectante muitas das vezes usado. Sucrose também. Acredito que seja com o mectante. Estes são alguns dos ingredientes que estão aqui destacados. Mas, basicamente, é um creme que ele sai assim. Ele é espesso quando sai. Mas não é tão gorduroso como possam esperar. Ele absorve muito, muito rápido. E é, mais uma vez, um excelente ajovante de outras coisas que vocês queiram para recuperar pele seca. É um creme maravilhoso. Não consigo recomendar o suficiente. E, para mim, há de ser um daqueles que, se eu puder, vou ter sempre em stock. Porque é assim tão bom. Outro que eu também descobri... E vieram os dois da Modern Beauty, curiosamente. Que, para mim, também atingiu o estatuto de santo graal. É este False Choice Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream. Então, isto é tudo o que eu quero de um creme de óculos. Resumindo. Ele tem vitamina C, tem retinol. Tic, tic. Não tem embelecimento. Tem uma textura gordinha. Portanto, mesmo, mesmo banhinha boa para o contorno dos olhos. Deixa os olhos muito confortáveis. Não repuxa. Não note quaisquer linhas de hidratação quando o estou a usar. É perfeito. Basicamente. A única coisa que não faz ele o look absolutamente perfeito é que é um bocadinho caro. Mas eu também tenho um código de desconto na Modern Beauty que pode ajudar. Não é isso. Portanto, este problema também é facilmente resoluível nesse sentido. E traz 15 ml. Não é pouco. Para um creme de óculos, também não é muito. Mas podia ter 30. É da gracia. Mas para um creme de óculos é uma quantidade razoável. E adoro. Pronto. Está lá em cima com os meus favoritos também. Tenho-me fartado de eu recomendar também com um ótimo feedback dele. E para mim é dos top, top, top da False Choice. Para mim e para o meu tipo de pele e as minhas necessidades. E por fim, uma modalidade que eu aderi relutantemente. Porquê? Porque eu já uso tudo o que uso no rosto e no pescoço. De uma maneira geral. Sexto retinoides. Quando consigo. Que tive aquela vez no ano. E que eu consigo usar retinoides. A verdade é que eu já uso quase tudo o que uso no rosto e no pescoço. Portanto, cremes de pescoço, para mim, têm alguma importância. Mas, médio. E tenho começado a usar este Factor G-Renew da Sesderma. Que é para queixo e pescoço. Para paraira e pescoço. E ele tem uma textura maravilhosa. E gosto muito, muito, muito dele. E que há por ser um incentivo. Especialmente quando tenho t-shirts mais subidas. E coisas a fingem que não seria o meu primeiro instinto ir ao pescoço. Não é? Acaba por ser um bom reminder nesse sentido. E é super agradável. Noto alguma melhoria. É assim. A pessoa não vai para nova. A pessoa começa a ter linhas no pescoço. E no pescoço, para mim, é onde se nota muito, muito envelhecimento. Especialmente nós, as senhoras, que cuidamos do rosto. Não é? Nota-se envelhecimento precoce. E, portanto, estou a gostar muito, 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 muito deste da Sesderma. E acho que vou explorar mais uns quantos depois deste. Para ver qual é que será o meu favorito. E foram estes os meus favoritos de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado deste retorno, finalmente, aqui ao YouTube. E espero ver-vos por cá no próximo vídeo. Que espero que seja para muito preta. Tenho muitas coisas para mostrar. Até uma próxima. Obrigada por terem visto até ao fim. Não se esqueçam de subscrever o canal, por favor. E deixar o vosso like se gostam do meu conteúdo e se gostaram deste vídeo. Até a próxima e espero ficar. Tchau!